É difícil falar sobre o futuro do trabalho no mundo que não para de mudar por causa das tecnologias. Um exemplo, você consegue imaginar sua vida hoje sem o WhatsApp? E você consegue se lembrar que há 10 anos a maior parte das pessoas nem sabia que existia o WhatsApp? O Uber, por exemplo, no lado profissional, há 10 anos não havia Uber no Brasil. E hoje quase todo mundo utiliza esse aplicativo, esse serviço. E por causa da Revolução 4.0, muitas profissões surgirão e a gente nem imagina quais serão. E também muitas delas desaparecerão. Segundo um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a automação, a inteligência artificial e os algoritmos vão impactar 60% das profissões no Brasil nas próximas décadas. E vão atingir, principalmente, os grupos sociais mais vulneráveis. Para evitar o tamanho do impacto na vida dos trabalhadores brasileiros, teremos de investir muito em educação, como política de Estado, pois mesmo com o avanço tecnológico, precisaremos sempre de profissionais que tenham a capacidade de associar tecnologias à experiência humana. E por mais que existam máquinas e inteligência artificial, serão seres humanos que vão criá-las, programá-las e cuidar da manutenção delas. Bom, assim a gente espera. Uma multinacional norte-americana especializada em tecnologia da informação, a Cognizante, fez um estudo aprofundado sobre o tema trabalho e trouxe uma lista de profissões que surgirão no futuro bem próximo. Mesmo que a realidade brasileira seja diferente, com a economia em crise, enorme desigualdade social, o estudo nos serve de referência. Vamos ver algumas profissões do futuro. Conselheiro de Compromisso de Saúde Serão pessoas que vão atender aos usuários de pulseiras inteligentes que monitoram a saúde. Vão aconselhar os clientes ou pacientes sobre condutas a serem seguidas. Detetive de Dados Serão profissionais especializados em análise de dados. Gente esperta que vai criar soluções e descobrir novas oportunidades a partir de redes de dados. Oficial de Ética de Abastecimento Oficial de Ética de Abastecimento Técnico de Saúde assistida por Inteligência Artificial serão profissionais que vão auxiliar na telemedicina, com exames, diagnósticos, conduta de tratamentos, que vão trabalhar remotamente com orientação médica. Gerente de Equipe Humanos Máquinas Vão desenvolver sistemas de interação entre máquinas e humanos, que vão trabalhar em equipes formadas por pessoas e máquinas. Alfaiate Digital Profissionais que vão usar de tecnologia remota para tirar medidas precisas dos clientes, para produzirem roupas únicas, adequadas ao biotipo da pessoa. Controlador de Estradas Controlador de Estradas Serão profissionais que vão controlar a gestão do espaço, entre drones e também entre carros e caminhões autônomos. Guia de Loja Virtual Através do recurso da realidade aumentada, o profissional vai atender o cliente remotamente, de forma personalizada, como se estivessem numa loja. Bom, enquanto surgirão profissões, outras desaparecerão, como operador de caixa, assistente administrativo, faxineiro, motorista de caminhão, vendedor de comércio varejista, professor do ensino médio e fundamental, servente de pedreiro, vigilante.